A tensão segue grande na Ucrânia, onde novos protestos voltaram a tomar as ruas de Kiev nesta segunda-feira contra a recusa do governo em assinar um acordo de associação com a União Europeia. Inconformada com a decisão, a ex-primeira-ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, iniciou uma greve de fome por tempo indeterminado. Timoshenko, que está cumprindo pena de sete anos de prisão por abuso de poder, pediu aos manifestantes que continuem com os protestos. O governo ucraniano abandonou na quinta-feira as negociações de um acordo de associação com a União Europeia e decidiu se alinhar com o vizinho russo. A decisão foi imediatamente denunciada pela oposição e vista como um erro estratégico na Europa. A Rússia, destino de um quarto das exportações ucranianas, havia advertido Kiev sobre as consequências comerciais de um acordo com a União Europeia. A oposição acusa o regime do presidente Vitor Yanukovych de ceder à pressão da Rússia, empurrando Kiev a se juntar à sua união alfandegária com outros países da ex-União Soviética. O protesto desta segunda-feira é reflexo dos violentos confrontos registrados no domingo à margem de uma manifestação pró-europeia em Kiev, onde os manifestantes tentaram entrar na sede do governo ucraniano antes de serem dispersados pela polícia.